Fala pessoal, apresentando aqui para vocês a ferramenta para solicitar aprovações de documento de texto dentro do Google Workspace for Education Plus. Bom, então estando aqui em um documento que você está trabalhando, você pode simplesmente clicar aqui em arquivo e aprovações. Clicando aqui em aprovações, você pode então solicitar a aprovação no contexto educacional. Então, um professor pode solicitar a aprovação de um documento, um planejamento pedagógico pela sua coordenação. A coordenação pode solicitar para a direção. Um aluno pode solicitar a outro aluno na feitura de um trabalho escolar e assim por diante. Então, aqui no fazer uma solicitação, você vai adicionar o seu aprovador. Eu vou colocar eu mesmo aqui para não ter nenhum problema. E você pode adicionar uma imagem. Por gentileza, verifique se o documento está conforme combinamos. Você pode adicionar uma data. Então, por exemplo, quero isso, preciso disso até semana que vem. Posso adicionar a hora. Então, até semana que vem, às 16 horas. Posso permitir que os aprovadores editem o documento ou não. Vai de você. Ou bloquear o arquivo antes de enviar a solicitação de aprovação. Ou seja, para garantir também que ninguém vai modificar esse arquivo enquanto ele está em processo de aprovação. Clicando aqui em enviar a solicitação. E pronto. O arquivo agora, no caso que eu configurei, está bloqueado. Aguardando a aprovação. Na visão de quem vai aprovar, como fui eu mesmo aqui. A pessoa pode aprovar, rejeitar, adicionar comentários ou até adicionar outros aprovadores. Sigam aqui para mais dicas em breve.